Não chora não, bebê! Saudade da mãe dos meninos! Ô, me ajuda aí, Eduardo. Tô enxergando, Eduardo Costa. Eduardo Eduardo. Ô, Gustavo Lima. Com vocês, os melhores momentos da live aí de Gustavo Lima e Leonardo da Cachaça Cabaré 2, Rafael. Roda a vinheta! Ô, Tremonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like, cara. Sei lá, esse vídeo aqui merecia mais de 10 mil likes. Que live histórica aconteceu entre Leonardo e Gustavo Lima na noite deste sábado. Ó, são exatamente 12h30 da manhã, tô tendo um déjà vu aqui. Porque faz tempo que a gente não faz os resumos das lives aqui, após a live acabar, né? No ano passado a gente fez muito resumo, então a gente ficou muita madrugada gravando vídeo. E eu tô tendo um déjà vu aqui, não só por gravar de madrugada, e sim pela live. Que saudade que eu estava de uma live como essa que aconteceu hoje. Sem muita propaganda, os cantores muito à vontade, Gustavo Lima e Leonardo estavam muito à vontade. Nunca vi o Gustavo Lima tão à vontade em uma live. E o Leonardo também, como nessa. Eles beberam, não tava nem aí pra mané de conar. Beberam, erraram letra, fizeram piada. Meu, foi sensacional essa live. Que saudade que eu tava dessas lives. Que aconteceu em 2020, né? Já que agora em 2021 estão retornando as lives, mas não tá daquele jeito. Porém, essa live, na minha opinião, tá em top 3 ali. Já comenta ali no seu top 3 quais são as melhores lives pra você. O cenário da live, o arranjo que o Gustavo Lima colocou nas suas músicas ali. Cada música tinha um arranjo diferente. Isso foi nítido se notar no começo da live, né? O repertório também da live foi totalmente diferente. Alinhado ali junto com o Leonardo, misturas com música romântica, com música agitada. Meu, foi sensacional essa parte. Logo no começo também, o Gustavo Lima homenageou o Cristiano Araújo. Foi muito interessante essa parte. Teve mais de 1 milhão e 500 mil pessoas somando os dois canais do Gustavo Lima e do Leonardo. Ó, sem maldade, teve muita resenha. Muita resenha. Se eu começar a falar de todas as resenhas aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Então fica com o resumão de todas as resenhas aqui. Eu vou deixar as resenhas uma atrás da outra. Confere aí, se diverte. O mais importante desse mundo. Um beijão, meu amor. Hoje nós demos uma trepada gostosa. Rapaz, fazia uns 30 dias que eu não gostava. Só até pedaço de porra, saiu. Saiu, meu amor. Eu achei que eu já tava inválido. Eu já tava pra puxar uma corda e puxar no pescoço. Mas é quando eu ouvi o trem somando predado, mas saiu. Ela ficou satisfeitinha. Ela se deu pra cá e falou, deixa o dinheiro que eu tenho aqui no supermercado. Pão de açúcar. Aqui não tem isso não, filho. Um grande beijo pra você. Zé Felipe. E aí, parceiro? Você tá mais bonito que a penteadeira de puta, hein, gato? Hoje eu tomei até a banha pra mim. Só o ouro ou não? Só o ouro. E você? Como é que tá? Família? Tá bom? Família tá boa. Graças a Deus. Um grande beijo pra todos que estão nos assistindo, nossos familiares. Família Costa, aquele abraço a toda a família que tá acompanhada em casa, né? A família Brasil também que tá acompanhando em casa. Todo mundo que tá acompanhando. A todos os fãs. Felicidade, um prazer inenarrável. Ah, que palavra linda. Fala de novo. Não, essa aí eu descobri. Num livro que eu tô lendo aí, eu tô... Ah, o que significa inenarrável? Nem eu sei pra te falar a verdade. Inenarrável deve ser um prazer muito, quase sexual. Tipo, muito perto. Deve ser essa bosta. É isso aí. É? É, essa é mesmo. Gente, solta pra vocês também. Qualquer uma. Qualquer coisa, não sabe cantar mesmo. O tom, ninguém sabe também. Toca e... Essa aí. Não, não faz isso. Não, não, calma devagarzinho. Só pra... Meu dente tá doendo, eu vou... Anastisela um pouquinho aqui. Tá bom? É bom. Vou adiantar na sua frente, só um bocadinho. Isso aí pro dente, não tem trem maior no mundo, não. Delícia. Falando nisso, vou dar um abraço também pro meu... Meu dentista, o doutor Fábio Paz. Depois da live, segunda-feira, vou ir pra nós dar uma... Passar uma massa corrida. Não, mas tá bom. Cobão. Tá bom. Ixi. É, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. É, peraí, lateral esquerda, precisando dar uma... Roberto. Precisando dar um jeito... Dar uma educada nele. Eu vou comer uma pipoca semana passada. Não mexe com pipoca, não, gente. A tal da pipoca eu vou te contar. É melhor pôr pica do que comer pipoca. Eu sei disso. Pipoca com torresmo. Aí deu uma zebra, deu uma trincada, mas nós vamos passar uma super bunda nela. Eu só devo ver um porco andando, meu dente quebra. É verdade. Meu Deus, eu me defendo. Jesus! Mas é bom, né? Não, você tá bom. Uma cachaça, nós que nasceu na roça. Nasceu na roça, não. Quem nasce na roça é boi, é bezerro. Numa casa na roça, né? É, nós nascemos literalmente na roça, né, Leo? É na roça, não. Na roça que nasce é pé de milho, arroz, feijão. Nós nascemos numa casa perto da roça. Eu nasci no meio do mandiocal. Ixi. É. Num rancho. Entendeu? Então você é da raiz. É verdade. Um caba magro. Grande. Vou te contar um negócio pra você. Conte. A última história que eu contei foi pra um carroceiro, a égua dele chorou. Você sabe como é que tá a situação, né? Quebrado, endividado, sem show. Agora eu comecei a vender foi as roupas que eu usava no show. O único que sobrou foi essa aqui. Não, mas você tá muito elegante. Parabéns. O único que sobrou. Inclusive, eu tô vendendo essa botina. Gostou? Olha aí, ó. É do solado vermelho. Ih, é daquela que o Marrone usa. Não, só que não é do... É isso aí. Eu vou te vender ela hoje. Tô precisando levantar um dinheiro. Labutão. É lá no Butão. É, arruma isso pra mim. Não é porque eu tava de show, né? Eu tava... Mas é bonito. Deixa eu ver o casco dela. Rasgar a casa. Aqui não, de outro jeito. É melhor dar o pé. É igual o papagaio. É melhor dar o pé do que dar aquele outro negócio. Rapaz, por baixo ela é mais bonita que é por cima. Olha, gente. Até no final da live... Olha, olha que bonita esse pé. Até no final da live eu vou te vender ela. Você pode pagar com 30, 60, 90. Não se preocupe, não. É minha. Não negocia. Questão de prazo já é minha. Fechado. 20 de dezembro de 2022. Pode me pagar. Mas eu comprei uns três aí com esse negócio, dessa pandemia, achando que ia acabar logo. Você se fodeu? Menino, eu se fodi. Nos fuderam, né? Nos... Eu se fodi total. Bom, demais. O pé coube na butina? Não, você sabe, Gustavo. Quando eles falaram que eu ia fazer essa live. Tem dez dias que eu não bebo. Água. Não, eu dei uma paradinha, bicho. Sério? Rapaz, eu estava em tempo de explodir. Estava inchado, viu? Essa pandemia aí. Cresce tudo, né? Estava inchado. Cresce tudo. Cresce o bucho. Cresce a bochecha. Cresce a gengiva, vai subindo. Só não cresce o pau. Cresce... Porra, bicho. Pandemia. Filho da puta, é essa, hein? Ah, não. Eu fico triste com esse trem. Meu Jesus. Gosto nem de falar nessa porra. Ô, 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 ô. Olha lá. Me ajudei, Eduardo. Tô enxergando. Eduardo Costa, Eduardo Eduardo. Gustavo Lima. Anderson, o quê, Eduardo? Você está enxergando alguma coisa? Melhor. Hã? Você está enxergando alguma coisa? Esquerda! É a live do cabaré! Alô, Leonardo! Pedir pra parar, parou! Pera aí, vocês me falam aí que... Tô mais perdido que filho de puto em dia dos pais. Não, não, Eduardo. Você não viu... Entra no primeiro compasso? Então, repete, por favor. Desculpa, Léo. Quando o menino falou lá, não sei o quê, era eu que ia entrar pra cantar. Ah, é? A banda já tava preparada, aí os meninos... Foi ou não foi, meninos? Então, o culpado é o Niltinho, então. Niltinho, ó. O Niltinho, me ajuda aí. Agora vai dar certo. Agora, com fé em Jesus? É porque a gente ensaiou demais. Foi. Gente, não teve um ensaio. Vai, pode chamar, vai. Tô de férias. Esquerda! Os meninos escabiludam aí, ó. O loirão aí, ó. Ele, quando ele veio trabalhar comigo, a primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei, você bebe? Ele falou, não é pouco, não. Eu falei, então você pode passar amanhã, se não é sua carteira. Só trabalha comigo quem bebe, Léo. Tem que beber, tem que estar na mesma vibe que eu. Eu também tô nessa. Sanfoneiro também bebe com força, né, sanfoneiro? Sanfoneiro bebe, tem cara de quem bebe. Você sabe que eu também aqui, assim, ah, eu não bebo, eu não sei o que, eu não fumo. Então, tchau, filho. Ele não bebe, não fuma, ele não fuma. Ele vai ver os defeitos da gente. Quem não bebe, não fuma. E não fuma outras coisas, vai ver os defeitos da gente. Então, você não serve, não. Graças a Deus. E todo mundo bebe. E a tendência é beber mais. Vocês sabem disso. A bebida, ela traz... Não chora, não, bebê. Saudade da mãe dos meninos. Tira quando eu conto, Léo. Eu odeio fofoca. Alô, galera de Nova Era, de Manaus. Aquele beijo pra vocês. Léo, eu odeio fofoca. Odeio. Eu gosto. Eu odeio. Mas, assim, quando chega em mim, eu falo assim, pode ficar tranquilo, pode me contar que... Lógico, eu não vou fazer uma desfeita com um amigo nosso que quer contar uma foto. Pode contar, meu irmão. Mas não é possível. Aí eu falo, não é possível. Mas, sério? Não, pode ficar tranquilo que o segredo está entre a gente aqui. Não conto pra ninguém, não. Relaxa, pode ficar tranquilo. Não conto pra ninguém, não. Meu amigo, no outro dia eu sapeco no mundo, nos grupos. Pau! Eu sapeco. A sua fofa que você me contou hoje, amanhã eu vou sapecar isso nos grupos. Não, pelo amor de Deus. Aquilo não é um negócio, sério. Não, não. Eu vou fazer isso com você, não. Companheiro é companheiro. Só você? Só você que tem processo? Você vai ver o resto. A gente lança umas músicas aí. Aí, rapaz. Aí aparece uma pessoa que tem a mesma frase na música e te processa por ter a mesma frase da música. Eu vou te contar. É pica pra cu treinado. Eu vou te contar. Só cai nas costas da gente. Pelo amor de Deus. Ainda bem que não tem uma justiça no Brasil que é... Graças a Deus. Que é séria. Né, ô Léo? Série, séria. É séria. Muito séria. Muito séria. E faz as coisas certas. Amém, amém. É possível. Vou te contar. Eu tô cansado. Ah, eu não tô, não. Eu tô assim, preparado. Você já falou pica, pacu treinado. É, justamente. Então, já tô treinado. Já levou muita pica? Mas é divino poder ter. E a... Mas nem é boca, não, menino. Papai te ama. Alô, mano. Vamos falar sério agora, Leonardo. Você gosta de mandioca? Bem cozida. A mandioca do embaixador. Opa, ventou aqui. Ó, fantasma. Mandioca do embaixador. Gosto. Toda a minha mandioca? Adorei a sua mandioca. A sua mandioca é do jeito que o... Que o Brasil... Eu posso botar aqui um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Eu posso botar um guarda-chuva aqui, alguma coisa. Você não cuspe na gente? Eu tô ruim. Eu tô muito ruim. Um pedaço de mandioca daí. Saiu, 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 saiu. Saiu, tá bom, tá bom. A carne do embaixador, abra a boca. Abra a boca, vagabundo. Onde é que vem essa carne? Eu te contar que você não acredita. Matei um boi lá em casa hoje e trouxe essa carne. Te juro. Isso é cor de frango, né não? Sério. Eu tenho hoje... Opa. Ó o fantasma. E aí, turma, o que vocês acharam? Deixa o dedo no like, comenta aí abaixo o que vocês acharam. Ó, tamo junto, viu? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.